Olá pessoal, eu me chamo Rafael e esse aqui é o canal Preparação e Sobrevivência e Alismo Cristão, seja muito bem-vindo. Pessoal, como está no título, eu vou estar explicando para vocês o que é combatíveis, mas antes já se inscreve no canal, ativa o sino para receber notificações de novos vídeos e vamos lá. Pessoal, o combatíveis nada mais é do que a arte marcial que os militares utilizam. Eu vou explicar, o termo combatíveis, como vocês devem ter percebido, tem origem no inglês e em inglês o termo combatíveis é usado para designar todas as artes marciais que são utilizadas pelos militares. Artes marciais, que diga-se de passagem, normalmente são a combinação de técnicas de pelo menos 4 ou 5 artes marciais diferentes, embora isso não seja uma verdade absoluta. Seja como for, o combatíveis também é conhecido como hand-to-hand, do jeito que está escrito aí na tela para vocês verem. Então pessoal, sobrevivencialistas e preparadores, por que eu estou falando sobre combatíveis? Porque eu vejo que nas comunidades de sobrevivencialistas, nos canais de sobrevivencialistas, pouco é mencionado sobre artes marciais. E o que acontece pessoal, nós temos que ter arma de fogo, lâminas e treinamento em combate corpo a corpo. Por que? Porque se a munição acabar, nós sacamos a lâmina. Se a lâmina quebrar, entortar, cair da mão, nós podemos usar o nosso próprio corpo como arma. Pensem como sobrevivencialistas e não como pessoas comuns. E vocês verão que faz todo sentido. Então pessoal, eu estou fazendo essa introdução ao combatíveis, porque de todas as artes marciais que eu já estudei, que eu já pesquisei, também a respeito, é aquela que mais se aproxima dos ideais sobrevivencialistas. Pois no combatíveis, sobreviver é o que importa. Inclusive, existem competições no combatíveis norte-americano, existem pessoas militares, né? Daquele país que querem remover as competições, pois as competições mudam totalmente o foco de treinamento dos militares. Então é isso, tá pessoal? Eu espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo. Já sabe, deixe o like no vídeo. Compartilhe nas redes sociais, em grupos sobrevivencialistas, de Telegram, de WhatsApp e de outras mídias. É isso aí, tá certo? Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Shalom, graças e paz. Shalom, graças e paz.